Moçambicano, moçambicana, apenas vim esse meu aqui, ao pé daqui na CFM. Temos aqui uma loja, loja alta qualidade. Essa loja é uma loja de um amigo, um amigo da infância. Uma loja alta qualidade, super qualidade. Ao pé daqui do CFM, quando vem na CFM, antes de chegar aqui no campo PCI, aqui ao pé daqui da Rádio Moçambique, aqui ao pé daqui da Rádio Moçambique, aqui na CFM, a loja localização, ao pé daqui CFM, ao pé daqui no King. Sai no King da CFM, King Frango, um pouco à frente. Loja alta qualidade, eu amo a loja de um amigo, um amigo da infância, aqui é na loja dele. Por isso eu vim esse meu a lhe dar para todo mundo, moçambicano, moçambicana, você que não usa coisas originais, aproveita e vence a loja. A sua vida vai melhorar. Músicos para não cheirar poeira. Pensa assim daqui. E todos os artistas aqui, Lili Doce, Liliana, estão aqui para fazer gastos. Músicos para não cheirar poeira, você não vai cheirar poeira da sua roupa. Venha aqui curtir. Podem ser músicos de 2005. Convido para todo mundo, do Rufuma Maputo, você se vê de capitão. A única loja, ao pé daqui no King Frango, na CFM, antes de chegar na BCI. É uma loja super qualidade, super qualidade, ok? Você não precisa de mais escuro. Traz a televisão. É uma loja alta qualidade. Até uma motorista de ovo está aqui a escolher. O que tal é roupas daqui? É originário? É originário mesmo. Então ia gastar isso dali 15 mil. Ainda está gastando, não é? Ainda vamos gastar assim. É, mas tem que ter uma editora lá também. Traz lá. Ah, meu irmão Punturini Doce está aqui a gastar. Está a escolher. É para aqueles músicos que cheiram a poeira para vir aqui, não é? Aproximar. Numa loja alta qualidade. Então é assim. A partir de já vou ensinar aí. Se eu falo 1, 2, 3. Explica loja de morro. Eu quero? 1, 2, 3. Loja de morro. Ao pé daqui no CFM, não é? Muito obrigado. Escolha, escolha. É a sua vez. Gastar para sair poeira. Agora é a sua vez. É, até aqui tem cena de senhora, até aqui. A mostra aqui. A Liliana está a escolher também. Sim, estou a escolher. E tenho comigo aqui este sato. Sato de ouro, super, mega e top. A mim são de ouro. Aqui tem coisas boas. A alta qualidade. A alta qualidade dessa loja, não é? Sim. Então quer cumprimentar. Atrás da televisão. Agora já gastou ali 20 mil e dá quase. Também está gastado. É a sua vez. Poeira, tirai. Por ti lá. Qual a bobeira? Boa tarde. Boa tarde. Como está? Você é esmolado, mas é minha vez. É esmolada, é minha vez. Satanás, você. Então não vinha gastar aqui. Gastaste 20 mil. Anitta, vou gastar 100 mil. Ok? Você gastaste 20 mil como esmolada. Eu, como black, vou gastar 100 mil. Ok? Já queremos apreciar. Traz a televisão. Essa loja tem super qualidade. Mercadoria daqui vem de Brasília, Portugal, Luanda. É uma mercadoria alta qualidade e vem de jogo. Alta qualidade e super qualidade. Essa loja tem tudo. Tem vestido comprido, assim, para casamento. Você que casou. Você que é linda. Aproveita. Ela é uma loja. Você que vinda. Vestidos que vêm de Brasil, é Portugal, Luanda. É uma loja alta qualidade. As cenas são cenas das mulheres, casas, coisas boas. Que vem de Brasília, originale. É uma loja de um amigo, amigo da infância, na rua, junto com a minha irmã. Em queira, ele é um irmão, me projetivo, não é na rua, não é na rua. Traz a televisão. Não é uma filha. Amostra tudo. O dono tá aqui. É um amigo da infância, elas estão juntos. Aqui tem tudo. Se não gosta do sucesso dele, vai em casa dormir, satanagem. Traz a televisão. Amostra pelusas aqui. Pelusas alta qualidade, super qualidade. Ao pé daqui, CFM, vem até no King Frango. Vem até no King Frango, um pouco a frente, a gente ganha o preço aí. Aqui na CFM tem roupas alta qualidade, pelusas para senhoras. Carteiras alta qualidade para senhoras. Atenção. Moçambicano, Moçambicano é uma loja. Alta qualidade, super qualidade. É aqui o sítio alta qualidade, super qualidade, craze. É uma xilote, ele é horrível, hein? Tá pensando até agora? Experimenta a sua base. Dá-se pela testa de ouro. Vai. É sua vez. Amostra é esse satanás que não tá mudando. Traz aqui sapatos, sapatilha aqui. A testa mostra trabalha aqui, mas tem todas boas, né? Super qualidade. E preço também é normal. Não é isso mesmo? Pessoa que não tem muito dinheiro, não aproxima. Aqui não é falar mal. Aqui não é pra músico. Que a minha companheira, pra cá estar em Monaca. Traz a televisão. A mostra, tudo sabe. É essa loja. É uma loja do amigo, amigo da infância. É uma loja. O Pedro aqui se vê, ele vê até no quico e frango, um pouco à frente. Antes de chegar no BCI, direção quando vai, na volta a gol. Uma loja super qualidade, atenção. Moçambicano, Moçambicano, é aqui. Numa loja, sapatos de marca, é aqui. Traz a televisão, mostra aqui. Há um jovem também que trabalha aqui mesmo. Qual é a mensagem que você deixa pra o povo? Qual é a mensagem? E aí, pessoal, cadê a loja? Superfície, propriedade, tudo. E o nome daqui é AB. Botique AB. Botique AB. Atenção. A loja traz a televisão. A loja que estiver na televisão, traz a televisão. Oh, esquecia. O nome dessa loja. Botique AB. Atenção, Moçambicano, Moçambicana. A mostra, a localização. O dono daqui, esse que está entrando, nós estamos juntos na infância. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Botique AB. Atenção. Atenção. Quando vem CFM, passa no quinto de frango. E essa vida que está vendendo, vai dar, eu chamo assim. Cali? 50, você espera, tipo, eu junto em algum momento, ok? Fala yes, ok? Fala yes. Yes, yes. Traz a televisão. Botique AB. Botique AB. Se não tem dinheiro, não chora. Agora, não dá pra ter. Botique AB, numa loja. Quero oferecer aquele perfume de muito dinheiro. Jovens, abe aqui, quero se perfumar aquele perfume de muito dinheiro. Quero se perfumar, não ir a coisa aí. Eu não sou como outro músico que cheira, qualquer coisa, não, não. Coisas de ouro, se perfumar, perfume de ouro. Anda cá. Anda cá Liliana também. O qual a coisa é, a casa em torno de Rio, mas ia, ia. Pena pro o caminho. Deixa meu entrar. Ei, de ouro. Não é fácil aqui, mano. Não se sabe, tia, tia, aproveita a fama. É uma coisa que acaba. Aproveita coisas diminuíram. Estamos aqui a gastar coisas boas. É isso. Fecha a televisão.